Mano, peguinho de hoje eu vou dar com vocês um dos melhores pra falar o melhor jogo mobile FPS que lançou em 2003 Aproveitar que eu tô quase no finalzinho, tá quase acabando o ano, tá legal, manos? Eu vou começar a postar alguns vídeos meio que de nostalgia De coisas que aconteceram durante o ano no nosso querido mundo mobile Até uma ideia que eu quero trazer todo ano, todo finalzinho de ano eu vim aqui e trago um vídeo meio de retrospectiva De coisas, de lançamentos do nosso mundo mobile, tá legal? E esse vídeo aqui eu vou jogar o que pra mim foi o melhor disparado jogo que lançou esse ano Que é o Arena Breakout, mano, é um game, velho E desde a parte de jogabilidade, mecânica, gráfico, tudo Esse game aqui pra mim ganha de qualquer outro jogo Pra você que não conhece o Arena Breakout, mano, é um game, né? Que desde o começo a ideia dele foi ser meio que um Tarkov Mobile, que é legal, no jogo de extração Que é o foco dele ser extremamente realista Quando eu falo extremamente realista, é naip de levou um tiro na perna, seu personagem vai mancar Levou um tiro no braço, o braço vai ficar inutilizável Tem que usar bandagem, levou um tiro na cabeça, burro Esse é um naip de realismo Tem que colocar a munição no pente da arma pra depois você carregar ela E pisar a loucura que eles fizeram com esse jogo Só que é um game que meio que ele foi, né, esquecido, entre aspas Aqui no Brasil, inclusive, até eu esqueci dele Porque o lançamento dele, ele lançou, aí o Firelight lançou, fez aquele boom lá Eu sinto que o Firelight que meio que fez o Arena Breakout Pelo menos aqui no Brasil, meio que ser esquecido, entre aspas Não tô falando que não tem ninguém que joga Ao contrário, tem muita gente que joga Mas eu acho que é pra ele ser muito mais famoso Se o Firelight não tivesse tido um boom extremo ali Porque todo mundo começou a falar do Firelight, Firelight, Firelight E meio que o Arena Breakout foi indo pra trás, tá ligado? Só que mesmo o Firelight meio que ter bobado mais O Arena Breakout em questão de, como eu disse, jogabilidade, mecânica Mano, eu vou entrar aqui pra vocês e vou ver o bizarro que esse game é É um jogo que lançou a primeira beta dele ano passado, se eu não me engano Tá ligado, mano? E nem era o Arena Breakout, não, dele é o nome chinês Aí ele foi lançar só esse ano globalmente Tá ligado, mano? Então meio que deu uma demora ali Porém foi uma demora aceitável Pra um nível que lançaram esse game, irmão Não tenho nem o que falar, tá ligado? Se eu vou ver o nível desse jogo Vou botar jogar aqui no gráfico ultra dos outros, tá ligado? Cara, eu fiz o tutorialzinho inicial ali Só que se eu não me engano vai ter mais um complemento desse tutorial Vamos ver, mano Até tirou o overlay aqui em volta da tela, mano Pra gente ter mais foco no game em si Porque eu quero que vocês reparem bem Nos detalhes desse jogo aqui, parça É bizarro o nível de... O que fizeram com esse jogo? Ó, eu tô no tutorialzinho inicial Quer dizer, é o tutorial na verdade, mano É a segunda missão, se eu não me engano Nem meu rodei arrumei ainda, parceiro Bora, eu tenho que seguir o cara ali, irmão Dá recuque, dá recuque, parceiro Bora Abre a porta Deu atos ao combatentes Deixe comigo, parceiro Tá aqui na frente? Cadê eles? Bora Isso aqui é meio que o tutorialzinho, tá, galera? Mal bom que já vai conhecendo um pouquinho do game Vocês já vão conhecendo um pouquinho do game, velho Vá até essa área de visita para coletar as informações Pode ficar tranquilo Deixa com o pai, deixa com o pai, parceiro Não, não é aqui a sala de visita, não Pra cá Oxi Peraí, peraí, parceiro Tá pega Cara, cara, é por aqui, irmão Tava no lugar errado, velho Ó, tem que procurar alguma coisa Hum, ó o coprezinho, pô É que eles mudaram o tutorial inicial, mano Tá, tão buscando Você tem que procurar No baú É, aquele baú que você ganhou logo no início do jogo, velho Eles mudaram o tutorial inicial, pô Da hora, mano Bora E o da hora desse jogo aqui, galera Que você pode escolher se você faz o tutorial inicial ou não, tá Só que você tem que responder algumas perguntas lá Se você errar uma pergunta, você vai ser obrigada para fazer o tutorial Mas se você citar todas Você não precisa, você pode pular o tutorialzinho Eu resolvi fazer o tutorial aqui pra Vou mostrar pra vocês Olha que da hora, mano Puta que pariu, mano Ih, jogo bem feito, parceiro Tá seguro, tá seguro Tá seguro Que isso? Calma, calabrinho Puta que pariu Caraca, eles mudaram total o tutorialzinho de início, irmão Oxi Eu fracassei Eu literalmente fracassei? Como assim? Quando você for me liberar, poderá todos os itens Exceto os itens da caixa seguros no chaveiro A sorte foi pra você hoje Não completamos a nossa missão Mas pelo menos saímos vivos Podemos fazer Dinheiro Noutra oportunidade Caraca, eu morri Eu literalmente morri Ou foi parte do tutorial? Mano, eu espero que foi parte do tutorial, parceiro Porque eu não pude fazer nada ali Ah, aqui A gente consegue equipar Lembrando Se você morrer na partida Você literalmente perde tudo que você tem ali Na sua bolsa Esse é o esquema, tá ligado? Você tem que ir lá, dar a luteada Matar todo mundo E extrair com os seus itens E guardar aqui No seu inventário, tá ligado? Se você deixar ali na sua mochila Que você vai pra Guermo Acabou, mano Você vai perder tudo o bagulho, tá ligado? GG, já equipei Peguei também daquele jeito Equipar Boa Ah, eles melhoraram essa parte aqui, mano Tá muito mais rápido agora pra pegar, né, velho? Olha isso Eu só posso escolher aqui Já era, equipei e já era Por sua equipada Ao se preparar Não esqueça de checar Se está trazendo munição Ou remédio suficiente Pode ficar tranquilo O páreo não precisa de remédio não, parceiro Bora Acho que fazer a parte do tutorial, mano Mas acho que já deu pra vocês verem o livro, né, mano? Tem vários locais também Você pode perceber, ó Que tem ali no norte Ride, Arsenal Porto Fazenda Que é o primeiro que é liberado Vale Então tem vários mapas Aqui no game, tá ligado? Agora é tudo muito completinho, parceiro Vamos Faz pouco tempo que ensino você Mas veja que você tornou bastante capaz Daqui diante É caminho da sua fonte Pode ficar tranquilo Vou até aproveitar, mano Vou sair aqui rapidão Vou montar meu HUD, velho Vou criar meu HUD aqui rapidão E já volto Tamo no game, irmão Arrumei meu HUD Eita, peraí O que é isso? Caraca, Boat Calma aí, parceiro Não é Boat, não Na verdade É amigo meu mesmo, mano Nossa, que susto, irmão Ó, já tem cara aqui na frente, hein Eu não posso morrer, irmão Tem alguns NPCs também Dispararam pelos mapas, tá Galera Então tem players Já foi o primeiro Eu acho que esse é na frente, na verdade Tem mais um aqui Calma aí, cara Caraca, mano Tem muita gente, parceiro Tem que lutear ele, mano Tá, tem uma parte lá na frente Beleza, o cara me marcou É isso, é isso Deixa eu deitar aqui, mano Vou dar uma luteada nesse cara aqui, irmão Ó, ele atingiu a pistolinha, hein Vou ver, parceiro Saber que você tem que procurar na mochila Pra ver se tem alguma coisa, velho Tem cara aqui Mano, eu vou fingir que nem tô vendo Ah, munição Quero Quero o tamanho daquele jeito É isso Eu preciso recargar minha arma, né, irmão Deixa eu ver se tem munição Aqui, eu preciso ver, ó Se tem munição Tem Parece que tem Caraca, irmão Acabei de começar o jogo, mano Calma aí, calabresos Esse cara é o chalinho, eu tô ferrado É player, é player, é player Vai se ferrar, parceiro Vê no seu que então, filha da mãe Caraca, velho O cara vira a faca, mano Que isso Ah, eu preciso do Remédio, remédio, remédio Boa Cadê o loot dele? Para que você for um CDX pra nós, irmão Ah, esse aqui eu tô bem Vou pegar outra K dele Dog Tag Vou pegar pra fazer coleção do Dog Tag Mano, tem muito cara aqui na frente Eu nasci na morte Eu literalmente nasci na morte Bora, 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 bora Meu amigo trocando Hum, muniçãozinho de AK pra nós É isso Boa Vou recarregar já Vou recarregar isso daqui já Montei Deluteado no outro abuso Que eu acho que o cara não tinha nada, mano Nada de interessante O cara não tinha nada Tá recarregado, né? Ai, tinha uma menina boa aqui, hein? Deixa eu ver Carregador cheio Olha isso Cara, eu vou ir por cima dessa montanha aqui, irmão Personagem, sobe Tá todo mundo lá no meio, velho Todo mundo Que porra Que porra Que cara é esse aqui, parceiro? Que isso, mano? Manda a volta, manda a volta Eu acho que aqui tem NPC aqui no meio Não, calma, não, calma Parça, eu vou ir no chiu, mano Tem um cara aqui em cima, velho Vamos no chiu, vamos no chiu O cara tá com a maior bolada Ele tá em cima ou tá embaixo? Tá, não tem ninguém aqui no canto Tô achando que ele tá em cima, hein? Cara, vai ser esse cara que eu vou fazer aqui agora Mas eu vou tentar o chá nele Vamos no chiu, vamos no chiu Ele já me ouviu, provavelmente, né? Não, não, personagem Vai no chiu, vai no chiu Não corre não, Fredão, hein Caraca, será que eu tô no chiu mesmo? Vou com a mira aberta, irmão Se ele der a cara, ele morre Cara, é muito tenso esse jogo, mano Porque se você morrer, você perde tudo, parça Ih, tá aqui, tá aqui Tô vendo o passo Tô confundindo Você tá atrás ou tá na frente, velho? O passo tá meio estranho Tô levando dano, parça Ele meteu o pé? Ele tá aqui, ó Agora eu não sei se ele tá fora ou tá dentro Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ué? Não tá aqui, não? Cadê esse cara? Mano, eu achei, eu achei, eu achei Cadê ele? Ué? Não vejo Tá, tem mais um cara, tem mais um cara por aqui Levei um, levei um Tô com munição Regra do vazio Eu tenho a outra aqui Tem alguém de SKS em algum lugar, mano Sem visão dele Ele tá embaixo? Tá embaixo, tá embaixo Toma, mano É dois tirinhos e você matou o cara, irmão Tô errando de Meter bala, tá ligado? Tô perdendo munição aqui à toa Vamos seguir, vamos seguir Não é a escada Calma, deitou Tenta Ó, elevei um tiro em algum lugar GG Caixa de munição pra nós É isso Cara, eu preciso carregar urgente essa bagaça aqui, irmão Munição, 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 munição Pega Guardar aqui Colocar aqui também, é isso? Tô com munição? Falta a metade Você se tira a tensão do game, né, galera? Eu vou tentar extrair aqui, mano Deu pra assistir a tensão do jogo, né, parça? Eu vou tentar extrair, mano Tem alguma coisa interessante aqui? Passa a mini deck, é isso? Headset Colocar aqui Examinar Fone de ouvidos tático A gente consegue ouvir melhor, se não me engano Tá, meu amigo tá vivo ainda, queiro Comitou perto aqui, parça Quer alguém cravar, já esquece em algum lugar Tá, tem cara aqui na frente Eu vou pro meu amigo Já vou tentar extrair já, mano Não quero brincadeira, não, irmão Eu vou marcar aqui no mínimo Nossa, só lá do outro lado? Puta que pariu Só lá do outro lado que dá pra extrair, mano Jogo É pro lado que tem mais treta Vamos tentar ir pra lá, ó Cara, vou precisar Tô com alguma parte do corpo machucada, mano Merda Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Evangular esse tiro da direita, mano Aqui não tô muito bem pra trocar com ninguém, não Opa Toma Toma Só uma ganha sem nada pra ficar esperto Mede pé, mede pé, parceiro Tem mais um cara aqui na direita Ah, tá perto, tá aqui já, mano Tem cara aqui, tem cara aqui Puta aqui, pariu Corre, 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 corre Vou meter o pé Bora, irmão Deita, deita E os caras tão vindo Ah, nossa Conseguimos, conseguimos Conseguimos, conseguimos Nossa, é muito tenso o jogo, galera É muito tenso, irmão Mesmo sendo praticamente a primeira parte daqui E eu não tenho tantos itens Você já fica na mente Pô, eu não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer Não é um FPS, normal Que você morre, sabe Vou ir reviver Aqui não, mano Morreu, morreu, parceiro Não tem dessa Morreu, já era Muito tenso E lembrando, galera Esse jogo aqui Ah, Lu, é pesado pra caramba e tal Mano Esse jogo aqui Ele tem a versão light dele Ah, então Você aí que não consegue jogar a versão Essa versão aqui Você pode jogar a versão light Que é o mesmo naipe Só que uma versão mais otimizada Tá, mano Vou deixar o download pra vocês, cara Muito bom, mano Muito tenso, parceiro Tá maluco, irmão Deixa eu ver detalhes Aqui ele explica pra gente Aqui ele mostra pra gente Quantos a gente matou Quantos que a gente coluteou Tá ligado? Esse bloco aqui no nível 3 GG E já era, mano Mas espera aí Acho que deu pra me mostrar pra vocês Aqui um pouquinho do Arena Breakout É um jogo aí que tem muito aí jogando Porém eu acho que falta mais visibilidade Então por isso que eu resolvi aqui Gravar esse vídeo pra vocês E mostrando É um jogo que realmente, mano Esse jogo aqui merece Muito mais visibilidade Tá ligado, mano? Lá na gringa Tá muito arrepado o jogo lá na gringa Porém acho que no Brasil Tá faltando aí Mais hype Pera aí Porque realmente tá muito Bem feito, mano Comenta pra mim, mano O que você acha Num jogo Desse estilo de jogo? Você curte Você acha pouco muito difícil Pra mim ainda não Muito lerdo Tá ligado? Prefiro o jogo mais rápido Igual com a Diobio Realmente ele é bem mais lento Porém a gente tem que lembrar Que é um jogo realista É um jogo de estratégia Tá ligado? Um jogo que realmente você vai Pra não morrer Então é por isso que ele é um pouquinho Mais lento Então morou, mano? Mas é isso A partir de hoje Eu vou começar a postar alguns vídeos aí Durante uma vez por semana De coisas que aconteceram Durante o mundo mobile Então se inscreve no canal Clica no botão de se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo Dessa minissérie aí E é isso Falou, Zé Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Anas mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho